Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis. Neste vídeo nós vamos falar sobre os jogos que completam a segunda rodada da chave feminina WTA do Australian Open 2022, que acontecem na noite do dia 19, quarta-feira, madrugada do dia 20, já aqui no Brasil. Dia de ontem, como é que foi no feminino? Acho que terminamos no 0x0, não foi isso? Peraí, como é que a gente foi ontem? Ontem terminamos no negativo, terminamos no negativo feminino com a pera no mais 4, liderando o primeiro set em 4x2 e implodindo. Não, na verdade a gente ficou no empate porque a pera ficou no void, a pera acabou ficando no void depois de quase terminar ganhando o primeiro set, implodiu a pera, muito mais demérito dela do que merda pegou, na minha opinião. A RISC, uma pena, levou até o 6x4 do terceiro e mesmo assim não bateu o 3 games, já que ela tomou 6x2 no segundo set da Ostapenko. Realmente uma pena, mas acredito que era muito boa a entrada sim, mas a chinesa Wang garantiu uma odd de 2x36, então ficamos aí com menos de uma unidade negativa, bem pouquinho e o masculino no geral, juntando com o lucro do masculino no geral, mais um dia positivo aqui para nós, para o grupo lá exclusivo do Australian Open e para o pessoal que assiste os vídeos, beleza? Então vamos botar os jogos na tela para a gente olhar, um jogo assim, um dia de WTA onde no primeiro olhado eu achei complicado, mas aí fui estudando, fui analisando, fui pesquisando, fui dando uma cavadinha aqui, outra cavada ali e apareceram algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês aqui. Então a gente bota na tela o site da Pina com os jogos, vamos indo, o que tem de bom, tá? Aqui está a TP, peraí, vamos botar WTA aqui, Round 2, isso aí, segundo dia de segunda rodada. Bom, Alice Cornet e Muguruza, para mim um jogo que pode acontecer de tudo. A Muguruza sofreu para terminar aquele jogo contra a Burel, sofreu para terminar o jogo contra a Burel, depois até deu entrevista pós-jogo, disse que realmente sempre é muito difícil jogar a primeira rodada, nervosismo, quadra grande e tal, e é verdade, ok, dou esse desconto para ela, mas campeã de finals, jogando muito como joga, não pode sofrer do jeito que ela sofreu para a Burel. Não quero desmerecer a Burel, que inclusive tem uma bela carreira pela frente na minha opinião, tá? Tênis forte, um forehand pesado, um saque bem colocado, mas nesse momento a Muguruza não pode sofrer como sofreu. Já a Cornet contra a Tomova, foi a Cornet de sempre, né? Foi a Cornet de sempre. Vai e volta, vai e volta, vai e volta e aí no final da Cornet, né? No final da Cornet. Cadê? Por que que não tá puxando aqui? Calma aí, meu povo, calma aí, meu povo, aqui, né? E no final deu o Cornet. Cornet contra a Tomova, né? Foi um joguinho assim, hum, foi um joguinho que, né? Ai, meu Deus, o Thiagão tá barbeiro. Barberei, barberei, para aí, aqui, ó. Tá? Olha aqui. 6-3, 6-3. Mas, olha aqui. Tomou dois break, né? A Tomova, né? E olha aqui. Tomou lá no 5-3 também. Assim, foi muito mais a Tomova não conseguindo sacar do que a Cornet. Bom, mas agora é contra a Muguruza. E contra a Muguruza o bicho pega, né? Inclusive ganhou da Muguruza em Berlim, na grama de Berlim, ano passado, um jogaço. Aliás, o segundo semestre da... Na verdade, não foi o segundo semestre, foi o meio da temporada ali. A parte de Saibro e grama da Cornet foram muito boas. Ano passado. E, realmente, o nível que ela... E até o comecinho da quadradura. Me lembro de um torneio em Chicago que ela fez pré e foi esse final com as Vitorinas, se eu não me engano. Ela, realmente, o nível... O topo da Cornet, ele é muito alto. O topo da Cornet é bem alto. Assim como é o topo da Muguruza. Acho que ela tem tênis e tem condições para fazer um jogo bem próximo. Bem mais próximo do que essas odds aqui sugerem. Tá? Realmente acredito. Mas nesse momento da temporada, com uma amostragem tão pequena, um jogo só contra a Tomova, né? Assim, terceira semana... Eu não arrisco. Não arrisco. Tá? Vou carregar para live isso aqui. Vou levar-se ao vivo. A gente consegue fazer alguma coisa neste jogo. Tá bom? Vamos lá. Sviatec e Pettersson. Também não me arrisco. Não me arrisco. Sviatec deve ganhar. A Pettersson... Venho falando dela bastante. Inclusive, uma das jogadoras que a gente tem mais atuado aqui... Ela ganhou bem da... Opa, para aí. Aqui. Ganhou bem da Gavrilova, né? Ganhou bem da Saville agora, né? Mas acho que tem o mérito dela, tá? Mas... Para mim, acho que a Iga, né? Para mim, não. A Iga ainda está... Bastante. Vondruzova, Sansonova. Pá! Eu acho que a Vondruzova ganha, tá? Eu acho que a Vondruzova ganha. Mas eu não vou nesse menos 3,5 ou 1,86 aqui, não. Se eu fosse um menos 3... Até consideraria com mais carinho. A menos 3,5 eu não vou. Acho que está justíssimo. Acho que está justíssimo. A Sansonova... Falamos... Nós viemos falando da Sansonova direto, né? Sim, eu vou repetir as mesmas coisas. Porque a análise é a mesma. E a gente só tem que... A análise da jogadora é sempre a mesma. A gente tem que ver se aquele perfil de jogadora encaixa com o perfil da adversária e encaixa com o que o mercado está oferecendo. É simples. A jogadora não muda do dia para a noite. O que muda são duas coisas. Muda a adversária e muda o que o mercado oferece. Ponto. A Sansonova, na primeira rodada, ela jogou contra a Bektas. E perdeu para o N7. E nós comentamos bastante dela aqui. Agora aqui. Vondruzova é outro nível de jogador. Outro nível de jogador. Bom, a Sansonova ganhou 2-0 da Vondruzova lá na grama de Berlim. Bom, é o único lugar onde ela pode ganhar da Sansonova de 2-0. Num piso, numa superfície onde a bola, o saque dela vai fazer muito estrago. E foi na melhor semana dela da temporada. A Sansonova, para mim, ela faz assim, ó. Depois ela deu uma caidinha. E ela está remando para subir. Está remando. Ela não caiu muito. Mas ela não conseguiu manter aquele alto nível. Alto nível que foi de ser campeã, inclusive. Que eu acho que foi em Berlim que ela vai campeã. Isso aqui era a oitava de final. Mas eu acho que ela veio e foi campeã. E mesmo assim, na grama, foi 1-6-4-7-6. Foi 1-6-4-7-6. Em quadradura, vamos ver de quem que a Vondruzova não consegue ganhar. De uma golubite em Indian Wells. Que tem todo o mérito dela, com a categoria dela toda. Contaveit. Quem é que não perdeu da Contaveit em 2021? E a Konyu, agora em Adelaide. Num jogaço que, inclusive, a Vondruzova sacou em 5-2 e deixou virar. Isso é o que me preocupa. A Vondruzova, a gente falava muito em 2019, 2020. Que ela começava muito bem, atropelava, a odd em live batia 1-10, 1-0-7, 1-0-6. E daqui a pouco ela implodia. Ela não faz isso com frequência mais. Mas ela ainda é possível desse tipo de apagão. Que foi o que aconteceu contra a Konyu. E aí perdeu o jogo. E aí perdeu o jogo. Então, o menos 13,5 aqui com uma odd, eu não quero correr esse risco. Eu acho que ela ganha. Eu acho que ela é uma jogadora muito mais completa que a Sansonova. Ela tem um saque eficiente. Ela tem o saque do canhoto. Ela tem defesa. Ela tem ataque dos dois lados. Ela tem drop shot. Ela tem bola com efeito alto. Ela tem bola reta de ataque. Ela tem o winner. Ela tem trocação. Ela é muito mais jogadora que a Sansonova, na minha opinião. Um jogo muito mais completo. Então, ela ganha essa partida para mim. Uma menos 13,5. Estou fora. Zang e Hibakina. Aqui o seguinte. Existe uma única preocupação minha aqui. A Zang ganhou da... Cara, é tanto jogo, velho. Eu não consigo gravar, mas a Zang fez uma ótima partida contra a... A gente viu esse jogo junto. Contra quem que a Zang jogou, cara? Golubich, né? Golubich. É isso aí. Golubich. Ganhou da Golubich, a Zang. E assim... Eu não acho que em condições normais ela possa ganhar. Acho que a odd é essa aí mesmo. Mas tem um problema. A Hibakina terminou o jogo dela contra... Não lembro quem também. Contra... Não me lembro quem. Tá? Mas ela terminou praticamente sem conseguir caminhar por causa de bolha no pé. E bolha no pé na vida de tenista é um complicador. É? É um troço bastante complicado. Ó, ganhou da Golubich. Da Dias. E foi um jogaço. Jogaço. Escapei disso aqui porque eu ia no menos seis. Porque a Dias não vinha jogando, ó. E aí... Não fui. Olha aqui. Foi lá no final. Mas também foi muito lá no final. Não é que foi lá no final, né? Foi... A Hibakina teve que ganhar no tie break no segundo set. Perdeu o primeiro sete-seis. Aí depois ganhou no seis-um. Mas foi muita, muita bolha. Pedia tempo médico. Todo intervalo, toda troca de lado. Vinha o médico lá meter... Né? Talquinho e esparadrapo. Então, assim... O quanto ela conseguiu se recuperar? Vai ser no calor. Uma da manhã do Brasil é... Duas da manhã da... Três da tarde de Melbourne. Vai ser no calor, velho. O quanto essas bolhas recuperaram? O quanto as bolhas vão me incomodar? Não sei. Então, pra mim, pré-live só tem uma coisa pra se fazer aqui. É botar uma moedinha na vitória da Zang a cinco. Uma moedinha. 0.25, né? Um troço, assim, um quarto de unidade. Num 5.2, num site como a Pinnacle. Aqui, tá? 5.2. Num site como a Pinnacle, ou o Betfair, intercâmbio, ou algo do que o Vale, é que pague a tua aposta caso a jogadora desista e o primeiro set tenha sido terminado. Caso as bolhas da Ribaquina voltem a incomodar. A única coisa pra mim é se fazer pré-live aqui, tá? A Zang, assim, tirando as bolhas, a Ribaquina ganha. Mas o menos 5.5, por que eu não iria? Porque a Zang é uma jogadora tipo George, assim. Ela tem uma expressão que os analistas que falam inglês usam muito, que é red line. Que é linha vermelha. É uma expressão em inglês, né? A tradução literal não quer dizer nada. Mas em português ela quer dizer o seguinte. É uma jogadora que vai no limite o tempo todo. Tipo Camila George. Então, ela é uma jogadora rápida, né? Rapidinha, assim. E pá, 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 pá. E se tu pega ela inspirada, ela vai levar a Ribaquina ponta e break. E aí é complicado o menos 5.5. Complicado o menos 5.5, tá? E eu acho que o mercado tá bem aí. Então, a única coisa aqui é especular uma possível desistência da Ribaquina, se quiser tentar, né? Eu não vou torcer contra a Ribaquina, porque eu tenho a Ribaquina com bastante dinheiro aí no mercado de campeão e campeão de quarto, né? Então, assim, vou torcer pra que as bolhas tenham se recuperado e que ela, inclusive, passe tranquila pela Zang. Mas, talvez não valha a pena um quartinho de unidade ali, até meio que uma proteção pra quem fez as entradas aí no mercado de campeão, tá? Conta veinte e Talson. Pá! Eu tô louco pra entrar na Talson aqui. Matou aqui, ó. Mas eu não quero tomar ré da conta veinte novo. Isso é uma das coisas que eu me prometi também. Evitar, né? Deixar com que o meu emocional não interfira nas minhas decisões de apostas pré-life. Eu sei que isso é uma regra. Eu sei que isso deveria ser dominado. Mas, talvez, isso não seja nunca dominado pelo ser humano. Se o momento que nós conseguirmos controlar as emoções... Aliás, controle emocional... Eu tenho aqui um parêntese conteúdo, né? Momento conteúdo aqui. Controle emocional, pra mim, é uma coisa que não existe. O que a gente precisa saber é entender e conhecer as nossas emoções e os nossos comportamentos advindos das nossas emoções. E nos protegermos, e especificamente agora aqui no caso de 3 de aposta esportiva, é saber quais são os gatilhos e identificar quando que as nossas emoções estão começando a influenciar nas nossas decisões. E aí, estancar. Como? Não sei. Problema teu. Eu levanto a mesa, eu dou um soco na mesa, eu levanto o caminho, eu vou aqui fora no terraço, olho pras estrelas, tomo uma água, desço as minhas escadas, às vezes pego minhas cachorras e vou dar uma volta na rua. Mas a minha emoção continua ali. Eu não controlo ela. Eu não digo assim, ah, agora eu vou ficar calmo. Não funciona assim, velho. Isso não funciona. A mesma coisa é dizer assim, ah, agora eu vou ficar feliz. Cara, não é assim que funciona. Isso é uma balela. Inclusive uma balela da sociedade moderna. Fecha parênteses. Então, eu me prometi que eu não ia contra a Sakari, já não fui ontem, me escapei. Me prometi que eu não ia ou ia menos contra a Contaveite e não vou. Mas que eu acho que a Talson tem tênis e tá quase no ponto pra bater de frente com essas meninas grandes e tá. Tá. Beleza? Conil e Collins. Pô, essa odd da Conil tá alta, velho. Essa odd da Conil tá alta. Porra. Porra. Que isso. O que mais que a Conil tem que fazer, cara? Não dá, velho. Essa odd tá alta, cara. Deixa eu abrir aqui pra vocês aqui. Pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, quem não lembra. Vamos ver quem é a Conil. Acabou de falar da Conil, ganhando a Vondruzou. Ganhando a Canep. Baita vitória na primeira rodada contra a Rodgers. Porra, que isso, velho. Aqui. Perdeu da Goff. Ok. Perdeu da Zeng. Um jogo que ela deveria ter ganho. Ela ia ganhar. Porque ela tava 5-2 no tie-break. Ou 6-2 no tie-break do segundo set. E desligou. Achou que tava ganho o tie-break. Começou a pensar no terceiro set. Na toalhinha de gelo. No toilet break dela. E sumiu. E aí perdeu. Quando viu, perdeu o tie-break. Canep. Martin Kova. Pô, cara. Pô, cara. Eu tenho total respeito pela Collins, tá? Não me entenda mal. Eu tenho total respeito pela Collins. Mas não pode pagar 1,44, cara. Ah, ano passado 2x0. Collins 2x0 na Conil em San Diego. Opa. Um pouquinho. 6-0, 6-2. A Conil de agosto não é essa mesma aqui. Não é essa mesma aqui. Me lembro muito bem desse jogo, inclusive. Um jogo que... Tipo o jogo da Conil contra a Goffi. Meio assim, ó. Meio... Quero jogar o US Open. Eu posso estar redondamente enganado. E se alguém discorda de mim aí, tá tudo certo. Todo mundo tem o direito de pensar diferente. É pra isso que nós estamos aqui, né? Só pra eu emitir a minha opinião e a galera concordar ou não concordar e tomar a sua decisão. Agora, a Conil a 2x89 contra a Collins é valor. Me desculpa, mas é valor. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou no mais 4. Conil mais 4, a 1,8. Conil mais 4, 1,8, 62. Ok? É isso que eu vou fazer. Potência por potência, as duas tem. Saque por saque, as duas tem. Jogo nos dois lados, forehand e backhand. Até acho que a Cuniu tem um equilíbrio melhor. O backhand da Collins é muito pesado. Especialmente o cruzado. Especialmente o cruzado. Mas a Conil tem jogo, tá? Do fundo de quadra tem... Pô, segurou a canep. Tá? Então, assim, eu não acho que a Conil tinha que ser favorita. Não. Acho que tinha que ser 1,70. Ali. 1,45, velho. Conil mais 4. Sirsteia e Kukova. Bom, a expectativa é que a Sirsteia jogue o que jogou contra a Kivitova. Que foi um tênis espetacular. E que também foi ajudada pelo calor. Que queimou, literalmente, derreteu a Kivitova em quadra. Mas eu realmente acho que ela não tem problema aqui para passar da Kukova. Tá? Talvez uma boa... O menos 4,5 a 1,78 eu não pego. Sabe o que pode ser bom aqui? Isso aqui, ó. Sirsteia, menos 1,5. Ah, mas tá baixo também. Aqui não vou fazer nada pré, tá? O 2x0, mas a 1,83, o 2x0 eu não pego. Tá? Fazer nada pré-live aqui. Muito apertado. Mertens e Begu. Vou na Begu. Vocês lembram o que eu falei do jogo da Esvona Areva com a Mertens na primeira rodada? Mesma coisa. Mesma coisa. Begu. Saque. Forhand. Lutadora. Tem forças de winner. Sabe contra-atacar. Sabe definir na rede. Ah, Thiago. Begu é o melhor tendência do mundo. Não? Porra. Tô só dizendo que ela é uma jogadora que tem poucos buracos no jogo dela. Poucos buracos. Fez um primeiro jogo na primeira rodada dificílimo contra a Dodan. E essa é outra característica boa dela. Ela fica no jogo. Ela fica no jogo. E ela fica no jogo. E ela sai dos buracos. Jogo dificílimo contra a Dodan. Essa hora da Dodan tava alta. Jogo dificílimo contra a Dodan. Foi ganhar a Dodan. E a Dodan sacou pro jogo, se eu não me engano. Um primeiro set horrível da Begu. Verdade. Aí tem que tomar mesmo. E um segundo set quase horrível também. E aí o terceiro set ela sobrou. Cara, esse é jogo de tênis, tá? Como é que foi a Mertes? A Mertes foi muito melhor que isso? Não foi, né, velho? A Mertes, quando eles voam na Areva, não foi, né? Não foi. Só olhar. Olha aqui. 6, 4, 7, 5. Primeiro set. Justinho aqui, ó. Teve um break point no 5, 3. E a Zona Areva só tomou o break ali no famigerado. Quinto game do set. Quinto, sexto game ali no meio que é quando a coisa meio que... Mas ela vinha pressionando. Olha aqui, ó. 40, 30. 40, 30. Aí depois do break no 40, 15. Mas depois já teve break point de novo. E aqui no 6, 4 tava 40, 0. E conseguiu bolsar o Iguais. Segundo set. Quebrou de cara a Mertes. Aí depois deu uma implodida aqui, ó. Então a Mertes vinha sendo dominada pela Vera. Até que um gamezinho aqui deu uma... Aí depois levou pro Iguais. Depois quebrou. Então assim, a Mertes ficou longe de fazer uma partida convincente. E que justificava essa odd de 1,38. Certo? E a Begu, a 304, também acho que é muito bom valor. Mas como nós estamos aqui, de uma maneira conservadora, mantendo uma linha mais light, especialmente pra gente fazer entradas mais seguras, pra que a gente possa todo mundo caminhar junto aqui. Então nós vamos no Begu mais 4. A 1, 8, 8, 4. Mas eu acho que a Conil pode ganhar, e eu acho que a Begu pode ganhar da Mertens. A Mertens tá muito longe do topo Mertens. Muito longe. E a Begu tá muito perto do que ela pode jogar de bem. O topo da Begu é longe do topo da Mertens. Mas o topo da Begu talvez seja melhor até do que a Mertens atual. Essa é a minha humilde opinião. Batista e Inglis, duas surpresas, duas zebras, duas meninas que fizeram coisas maravilhosas na primeira rodada. A Batista nos dando um green espetacular, depois de uma virada contra a Garcia, quando a Garcia sacou pro 7 no segundo 7. Apesar de até aquele momento, eu acho que a Batista, mesmo que ia perder, ela jogou melhor. Ela jogou melhor o primeiro 7 inteiro, e lá no finalzinho, a caro. E no segundo 7, ela jogou o tempo todo, justo, justo, justo e melhor, na verdade. E no finalzinho, tomou o break, e aí devolveu o break, e foi embora. A Inglis fez uma partida espetacular, batendo Leila Fernandes. E aí que eu volto a falar, assim, eu elogiei a Leila Fernandes esses dias, eu não vou deselogiar ela, com o perdão do neologismo aqui, mas... Pô, cara! Leila Fernandes e Emma Raducano, finalista de West Open, puta que pariu, não pode chegar e perder numa primeira rodada pra Inglis, cara. Pô, com todo o respeito a Inglis, mas não pode! Enfim, mérito pras duas meninas, que mostraram muita dedicação, muito essorço, e tão aí fazendo segunda rodada de Grandes Lã. O que nós vamos fazer aqui, Tiago? Nada? Trade? Pra mim isso aqui é jogo pra trade ao vivo. Trade... Isso aqui é pra jogo pra aposta ao vivo, ou pra trade, como que é, né? A vida toda, tá? Pelo que eu conheço, já que é um vídeo de palpite, pelo que eu conheço das jogadoras, que, confesso, não é no detalhe, mas pelo que eu conheço e já vi jogar das duas, eu acho que dá Batiste. Acho que dá Batiste. Tá? Mas é palpite. Não vejo valor nessa ódio de 1,82. Wang e Sabalenca. Ah, cara, onde é que nós estamos, né? Olha a Sabalenca, velho. E aí? Será que a Sabalenca, depois daquele fiasco contra a Sanders, e de virar a partida depois, né? Ah, a Sabalenca, depois do tribunal de 17, atropelou. Pô, velho. Pô, velho. Tanto não atropelou e tanto não convenceu, que tá pagando 1,27. Se esse jogo é seis meses atrás, a odd dela era 1,09. Então eu não, assim... Pá! Sabe qual é a entrada pra mim aqui? Over 19,5. Mas eu tô proibido. Mas a minha indicação pra esse jogo seria over 19,5 games. A Wang é uma jogadora que ganhou da Lee na primeira rodada. Que, inclusive, me deu um head. Mas ela jogou muito bem. Ela é muito parecida, essa Wang é muito parecida com a Zhang. É uma jogadora que vai no limite do tempo. Tem um forehand pesadíssimo. Pesadíssimo. E saca muito. Ela gosta muito de usar o saque aberto no lado da vantagem, tá? A Sabalenca tem envergadura. Mas é o backhand da Sabalenca. Ela vai ter que ir com os dois braços lá. Será que ela vai sentir o peso de jogar contra uma Sabalenca em Grand Slam? Não sei. A bem da verdade é que a Wang, tudo isso que a gente vê da Wang, é contra meninas de um ranking pior que a Sabalenca. Até porque ranking pior que a Sabalenca só não tem a Bart. Mas vamos lá. Lee perde da Saznovic, perde da Dart, ganha da Smith. É, mas olha aqui. Ganhou da Hadoukani, linda. E aí? E aí? Fez um grande... Essa é um bom torneio aqui na Itália. Foi perder da Vect, uma semana espetacular que fez a Vect. Ganhou dessa Zang que eu acabei de falar. Ganhou da Zang que eu acabei de falar. Que pode incomodar no jogo dela. Então, assim, ela ainda é uma jogadora que está saindo do nível de ITF para a WTA e ainda tem altos e baixos. Ela mostra que tem muito potencial, mas também mostra que ainda tem algumas vulnerabilidades no jogo dela de nível de ITF. Então, assim, eu não sei se é ela que a gente tem que botar o dinheiro para ganhar da Sabalenca. Mac, eu estou curioso para ver como vai ser a Sabalenca pós sufoco de primeira rodada. Eu estou. Porque também a Sabalenca, por mais jovem e dificuldades que ela possa estar passando, seja lá quais elas forem, ela é a número dois do mundo. E por mais que eu não goste da gritaria dela, ela tem tênis. Mas daí é um gosto pessoal meu de... Enfim. Até o Candeia veio falar Pô, você tem preconceito com as minas que gritam com a mão? Não, eu tenho preconceito. Eu não gosto de gritaria desnecessária. E eu acho que a Sabalenca grita desnecessariamente muitas vezes. Tá? É só isso. Mas o tênis dela é indiscutível. É indiscutível o tênis dela por causa da força. Mas é outra história. Isso aqui é para a mesa de bar. Enfim, estamos no YouTube aqui falando de vídeo, então não dá para entrar na discussão de mesa de bar. Mas vamos lá. Não sei se a Wang é a menina para ganhar da Sabalenca. Mas estou curioso para ver se depois daquela virada da Sabalenca e uma montanha de cima dos ombros retirada, se ela vai vir e conseguir se impor contra a Wang. Linete e Kazakitina. Cara, a linete é chata, hein? Pá! A linete é chata. Já é experiente. Sabe o que faz dentro da quadra. Tem um slice... Tem um backhand... Não é um slice, mas é uma bolinha meio chata, assim, no backhand dela. Né? Assim. Head to head. 2x0 em Cleave, lá no passado. Toda desencagada, mas 2x0. Em São José, uma semana antes, Kazakitina 2x1. No Austrália, no Open, lá em 2018, 2x0 a linete. Ganhou da Vuegueli primeira rodada. Em Sidney... Opa, desculpa. Ganhou da Sevastova primeira rodada. Um jogo até que ela buscou bem no segundo set, porque a Sevastova vinha ganhando no segundo set e a linete buscou. Perde da RISC. Na primeira semana em Adelaide, ok, né? Ok perder da RISC. Ano passado, aí, termina em Indian Wells, lá perdendo da Zarenka, saindo machucada contra a Zarenka. Mas ganhou da Peterson. Ganhou de Wanderweg, ganhou de Dodan, ganhou de Calde, ganhou de... Perdeu de Goff, perdeu de Begu, ganhou de Kazakitina, aqui, ó, a Bektis, aqui, aquela ruindade. Viz de homens aí. Perde de Halep, perde... Aliás, onde anda a Podoroska, hein? Pô, não ouvi falar. Então, assim, é uma jogadora que pode incomodar a Kazakitina, tá? Não acho que a Kazakitina fica confortável jogando com a linete, e por esse motivo não vou no menos 5. Agora, por que eu não vou no mais 5? Porque a forma da Kazakitina recente é muito melhor que a forma da linete recente. E aí eu entendo um pouquinho o 5. Se não, era jogo pra 3,5. Então eu vou ficar de fora. Se esse jogo fosse, talvez, lá na metade do ano passado, talvez eu fosse no mais 5 da linete. Tá? Então... Mas é Grandes Lã, Grandes Lã, as pessoas se superam. Elas botam pra fora tudo que tem de bom, tudo que tem de melhor. E tudo que a linete tem de melhor é um jogo apertado pra Kazakitina. Stolzor e Pavly Tchenkova. Tô fora, né? Pavly Tchenkova... Qual é o problema desse jogo? Pavly Tchenkova saiu de dentro do quarto do hotel jogando... Absurdo. Porque a Bondara jogou bem aquele jogo. E a Stolzor, na última temporada dela, despedida do país natal dela, certamente não vai facilitar. Vai conseguir? Não sei. Essa é a pergunta. Mais 6? Pá! Primeira rodada, quando a Robin Anderson... Até o Guilherme mandou a dica, né? E a Stolzor acabou ganhando de virada, mas foi um jogo duro. Pavly Tchenkova... Puf! Vou falar de novo. Vamos ver se a Pavly Tchenkova consegue manter em 2022 o nível que ela fez em 2021. A primeira amostra dela diz assim... Seguro o meu rojão aí. Mas não sei. Acho que a Stolzor não é a jogadora para desafiar Pavly Tchenkova nesse momento. Então, estou fora. Zidansiak e Watson. Não tem o que falar aqui. Não tem o que falar aqui. É over games. Aqui, me desculpe. Aqui eu vou fazer a aposta. Over 21,5, Tamara Zidansiak e Hevo Watson. Não tem o que fazer. Não tem. Cara, assim... Não tem como não ir. Pode não bater. E provavelmente não bata, né? Porque é para eu tomar um tapa na cara. Mas não tem como não ir, velho. Pode ir aqui. Contra Davis foi 7-6, 7-6. Contra Inglis foi... Não lembro. 6-2, 6-1. Ok. Contra o próprio Watson, 2-1. Olha o Watson. Contra Xerife, 2-1. Contra Zidansiak, 2-1. Contra Covinit, 2-0. Contra Piploe, 2-1. Contra... Sem mais. Caia Canep e Buscova. Vou com vontade na Canep. Quem viu os vídeos do primeiro dia lembra que eu falei da Canep contra a Kerber. Quem ouviu, anotou, guardou, confiou, grinzou. Como eles falam. E hoje eu vou contra a Buscova. A Buscova é uma jogadora que, de alguma maneira, lembra a Kerber, seu ponto de vista de defesa. É uma jogadora muito mais de defesa contra ataque do que ataque. O que pode se tornar perigoso para a Canep. Mas eu venho falando da Canep desde a primeira semana em Melbourne, contra a Christian. De quem ela ganhou tendo que jogar bastante tênis. Depois perdeu da Cuniu num jogaço. E depois ganhou da Kerber sobrando. Que as dúvidas sobre lesão. Aqueles ombro amarrado, os joelhos enfaixados que ela andou durante muito tempo. Parece que ela está bem em forma. Parece que ela está bem em forma. E a Buscova, ela ganha da Di Lorenzo, da Blinkov e da Papa Michael, não quer dizer nada. Perdeu da Ribaquina. E daí ela ganha da Marino, também não quer dizer nada para mim. Se enfrentaram duas vezes lá em 2020. Um para cada lado. Não quer dizer muita coisa também. Está assim. Se eu não me engano, aqui não aparece essa informação. Não, acho que eu estou enganado. Eu estava com a impressão de que a Buscova tinha pedido tempo médico. Mas acho que não. Não, acho que não. Acho que eu estou confundindo. 6-1, 6-3, né? Não, acho que não. Mas enfim. Eu vou na Canep para vencer. Acho que a forma da Canep, e a Canep, o tênis completo da Canep é melhor que a da Buscova e ganha da Buscova. E 1,78 me serve. Como eu falei, a Buscova jogadores que ficam lá atrás, dando contra-ataque, fazendo contra-ataque, devolvendo mais uma. Sim. Ela pode, de alguma maneira, irritar a Canep. E a Canep começar a errar. A Canep não é de se irritar. A Canep tem muita força, e uma grande qualidade da Canep, ela consegue controlar a força dela. Dominar os golpes dela. Ela não sai tipo a George, tipo a Zang, tipo a Peterson. Não. Ela tem muita força, e ela consegue dominar, ela consegue modular essa força, de uma maneira bastante consistente. Então, eu não tenho medo da Buscova impor à Canep que a cada ponto tenha que bater 4, 5, 6 vezes na bola. E que isso comece a provocar os não forçados da Estônia. Não tenho esse medo, não tenho essa preocupação. Pode acontecer. Obviamente que pode. Pode a Buscova estar num dia iluminado, daqueles que ela pode ter também, já teve algumas, de buscar todas as bolas do mundo. Pode acontecer. Mas o normal, para mim, é que essa odd tem valor, e eu vou na vitória da Canep a 1, 7, 8, 1. Ok? Watson, over 21,5, a 1, 909. É isso. 1, 2, 3, 4. 4 entradinhas na WTA também. Ok? 4 entradinhas na WTA. Tá bom por hoje. Vamos levar bastante coisa para a live que, mais uma vez, parece ser uma noite promissora, tanto na TP, quanto na WTA. Resumo do vídeo. Coniu mais 4. Begu mais 4. Watson e Zidancek. Over 21,5. Canep para vencer a Buscova. Fechou? É isso. Desejo para vocês uma boa noite, madrugada, de quarta para quinta, o quarto dia de Australian Open. Um grande luck. Está, mais uma vez, sendo espetacular. Muita sorte, muita paciência, muita força, muita energia para passar por mais um madrugadão aqui com as dicas do TLP. Um grande abraço. Keep it green.